Amigo dele, comandante Dureu só tá atrás da coluna, comandante, vem cá comandante, olha aí, olha aí. Senhoras e senhores, com vocês, Zé Maguinho! Baby, I love you, I love you, I love you, I, 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 a Ponga me mordeu. Cavalo branco, passaporte, noto, noto, polio ebios, os meus amigos eram filtros de uísques, eu era um cara de frescura, até o meu cigarro era cigarro de batana. Só andava de carrão, lotado de mulher, top das top, quando não tinha eu pegava outros naipes. Mas do jeito eu fazia, elas viravam top, top das top Oante, I love you, I, Oante, I love you, baby, do leito, I love you, I I love you, I, Uai, a turma me mordeu I love you, Uai, Uai, a turma me mordeu I love you, Uai, Uai, a turma me mordeu I love you, Uai, a turma me mordeu Aplausos Eu não sou nervoso Eu não sou nervoso É porque ele não gosta quando eu chamo ele de macaco prego É, ele parece um macaco Ai, 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 ai Canta Zé, canta pra nós Zé Canta Deus fez tudo direitinho Não deixou Nada faltar Fez os céus e fez a terra Fez as águas, fez os mares Nãoääi uma deixou o espaço Para os pássaros voarem em paz Deixou o meu coração Pra Você brilharem de amar Fez, fez você pra mim, eu, este grande homem pra você Fez, fez você pra mim, eu, este grande homem pra você Fez as nuvens, fez a chuva, fez as lágrimas em nossos olhos Pra quando nós quiser chorar Fez, rios e ondas de carinho, nas cruvas deste teu corpo limpo, amor Eu vou, vou navegar no amor, nós fez diversão Fez o gelo, fez o fogo, teima no meu coração Isso foi, ardente da paixão Fez, o gelo fez o fogo, teima no meu coração Isso foi, ardente da paixão Fez, meio mundo de ciúme, amor Eu vou te ver Se o mar de você fez o azul no infinito Tudo é mais bonito, amor Eu e você estamos se amando Fez, o azul no infinito Tudo é mais bonito, amor Eu e você estamos se amando Fez as nuvens, fez a chuva Fez as lágrimas em nossos olhos Pra quando nós quiser chorar Fez rios e ondas de carinho Nas curvas deste teu corpo limpo, amor, eu vou Vou navegar no amor Nós fez o gelo, fez o fogo Feimando o meu coração Fiz o fogo ardente da paixão Fez o gelo, fez o fogo Fez o gelo, fez o gelo, meu coração E o fogo ardente da paixão Fez o gelo, meu amor, eu vou Se o mago de você fez o azul no infinito Tudo é mais bonito, amor Eu e vocês tamo se amando O azul no infinito Tudo é mais bonito, amor Eu e vocês tamo se amando O azul no infinito Tudo é mais bonito, amor Eu e você estamos se amando Vocês tem que contratar Zé Maguinho Para cantar no final de ano, valeu? É nóis Zé, valeu! Esse é o cara! Obrigado, hein? Obrigado mesmo Esse cara é top, hein? Olha só, não esquece Dia... Dia 19 e próximo agora Dia 19 e próximo agora, às 20h Lançamento do videoclipe, musga Do Zé Maguinho do P.O.I. Agora o nome vem agora, tá? Ah, é o nome dessa nova musga Atenção! Perfume Nativo Perfume Nativo Gente, olha isso! Isso aí É importante Aí você se inscrever no canal Essa música aí vai ser o clipe Com coreografia e tudo, né? E mais alguma coisa Coreografia e mais alguma coisa Isso que vem aí, que é a colaboração de todo brasileiro E de ser humano aí, né? É isso aí, valeu gente, obrigado Valeu Zé Obrigado Eu te acompanho, eu te acompanho até Vamos lá Eita, isso a Globo não mostra aí Tá vendo aí, doutor? Tá vendo aí, patrão? Ele mereceu, né? Belo velório, belo velório Fiquei emocionada Só que agora, Bananinha Fiz um bom trabalho Sim, mas agora eu tenho uma notícia ruim pra te dar Por quê? Você vai precisar arrumar um novo emprego, Bananinha Por quê? Eu e Dona Cláudia resolvemos Nós vamos passar um tempo nos Estados Unidos Vamos viajar Vamos viajar juntos Vai ser uma delícia aí, Bananinha Tô tão empolgada E seu último trabalho Vai ser comprar duas passagens pra Miami Tira a mão, Bananinha Só um pouquinho, tô conversando Isso aí, Bananinha Bananinha Você é o patrão? Olha só com a mão aí Bananinha Duas passagens não, galera Comprar três Socorro! 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 Morre de fundo! Morre! Vem cá Vem em mim, vem em mim Eu vou falar agora aqui com o pessoal que tá em casa Porque o Zé vai tá lançando o clipe com a música nova Que dia que é, Zé? É dia 19, próximo agora Olha, gente, próximo dia 19 agora aqui no YouTube, hein? Isso! É, então, ó, se inscreve lá no canal do Zé Aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui Isso! Tá bom? E deixa o like lá no vídeo do Zé Que ele vai tá lançando a música dia 19 agora Que horas? Às 20h Às 20h É 20h, né? É isso aí E o Zé tem Instagram também, não tem Zé? Tem Instagram É... Oficial Zemaguinho Oficial Zemaguinho E... O meu é arroba bananinha E... Eu tenho Twitter Tu tem Twitter? Não! Eu tenho Twitter Tenho! Eu tenho Twitter e dois alto-falantes pra vender Quer comprar, Zé? É isso aí, pessoal! Gostou do vídeo? Deixa o seu like pra ajudar o canal O seu like é a minha motivação pra fazer mais vídeos aqui pro canal Oferecimento Bifê Festa na Vila O melhor bufê de São Paulo Venham fazer sua festa aqui, criançada Venham! Vem Kim? Theurities Andera In Ring Obrigado.